MULTIDÃO 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 Andando mais a frente o povo teimoso, terrível, o povo era demais Oh Moisés, nós era escravo mas nós comia carne Nós era escravo mas tinha comida de carne para nós e nossos filhos comer Ele disse Senhor, o teu povo está pedindo carne e agora No meio deste horário vou criar uma nuvem de codorna E vai ter codornismo, vai descer e vocês vão comer carne Olha povo, Deus falou que vai ter carne, uma nuvem de codorna apareceu Caiu entre eles, começaram a assar as codornas e foram passando para dentro e comendo dando glória Oh irmã, da Novo Norte tem coisas boas para te dar Mais a frente também precisavam se alimentar com algo Bendita a palavra diz que fendeu o mar, até o mar irmão, fendeu Aleluia, e cortou a cabeça do grande Leviatã Em Salmos conta essa poesia Que a grande cabeça do Leviatã caiu e eles se alimentaram da carne Bendito de dentro dos oceanos Quem pode governar esta geração a não ser o Deus Criador dos céus e da terra Ao norte da Bendito do sul não reter Ao sul, América do sul Bendito a obra chegou na Argentina Chegou, bendito senhor Aqui no Brasil A obra chegou no lugar bendito de prosperidade Pode muitos estarem calamidade Com o pão, com as suas dívidas Mas eu cumpro o que está escrito pela boca Do profeta bendito e rei da rei Eu nunca vi um justo desamparado E nem a tua descendência me diga o pão Bendito não são os países de primeiro mundo Mas na tua casa tem pão pra comer Tem carne, tem água pra beber Abra a boca pra dar um glória O sul não vai reter A pensão que está na tua mão É aonde Deus começou a obra Ele vai terminar Ele vai terminar Ele vai terminar um milagre na tua vida Ele vai terminar Ele vai terminar Ele vai terminar Ele vai virar Ele vai virar a página da tua história Ele vai começar do nada Criar um tudo pra você dar glória Do norte dar e do sul não reter Do norte dar e do sul não reter O que é que está dizendo? 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 O que é que está dizendo?